Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de faxina e organização aqui na sala hoje eu vou estar montando a minha árvore de natal e vou gravar para vocês então já se inscreve aqui no canal como for inscrito, deixa o like para me incentivar trazer mais vídeos assim para vocês e ativa o sininho e notificação se fica aqui embaixo para quando eu posto a vida aqui o youtube notificar para vocês, espero muito que vocês gostem do vídeo aí aqui eu já separei as coisas que eu vou usar esse ano para estar decorando a árvore esse ano eu quero fazer a árvore toda decorada de vermelho e dourado, que é essa cor aqui aí comprei esse festeoma aqui para estar decorando na árvore paguei 10 reais, foi bem baratinho, está focando em CV, mas foi 10 reais aí minha árvore está aqui né, depois é que eu vou montar ela certinho aí eu quero ver onde é que eu coloco né, porque ela é pequena e eu vou ver alguma coisa aqui para mim colocar ela ali ó, naquele canto ali que é onde fica a estomada eu vou ver aqui o que é que eu faço né, tem essas mesinhas ali mas não ia ficar legal em cima da mesinha eu vou dar alguma coisa aqui para mim colocar ela em cima aí vou fazer uma faixinha aqui na sala, tem essa roupa que eu vou tirar trocar aqui essas coisas do sofá vou tirar essa cortina ali para lavar para poder colocar limpinha né então é isso, vamos cuidar aqui né então é isso, vamos lá e aí e aí e e e Se inscreva. 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 do vídeo que eu vou amar saber. Tchau e até os próximos vídeos.